Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tem questão chegando com a banca Consupan, direto do Icetim, lá do Rio de Janeiro. Então você vai apertar pause, vai ler, responder e depois voltar pra cá. Então, vamos lá, leitura e resolução da nossa questão, que envolve estatística, medidas de tendência central. No caso aqui, envolve mediana. Vamos lá, ler e resolver. Em uma turma de 25 alunos, a mediana das notas de uma prova foi 7,5. Sabendo que a nota mais baixa foi 4 e a nota mais alta foi 10, a sinalha alternativa que aponta qual é a quantidade de alunos que tiraram nota abaixo da mediana. Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar é que esses valores aqui não importam. Somente com esse 25 eu vou conseguir resolver essa questão. Professor, o que é a mediana? Vamos lá, eu vou pegar aqui algumas notas, alguns valores. 2, 7, 9, 1, 4. Eu tenho essa sequência de números. Como é que eu vou identificar a mediana? Primeiro, eu vou colocá-los em ordem crescente. Colocar o 1, 2, 4, 7 e o 9. O que é a minha mediana? É o elemento central. Então, desses números aqui, qual elemento está no meio? O 4. O 4 está no meio. Então, o 4 é a minha mediana. Eu tenho um número ímpar. Quando eu tenho 5 algarismos, aqui eu tenho 5 algarismos. É ímpar a quantidade de números. Então, eu vou ter somente um elemento no centro, que vai ser a minha mediana. E quando eu tenho dois elementos no centro? Ou seja, vamos lá, vou trazer um exemplo aqui. Então, aqui os números 2, 4, 6 e 2. Qual a mediana? Vou organizar em ordem crescente. 2, 2, 4, 6. A mediana são os dois elementos centrais. Só que eu tenho dois elementos. A mediana é só um valor. O que é que eu faço? 2 mais 4 é 6. Divido por 2. A minha mediana, nesse caso aqui, é 3. Então, quando eu tenho um valor par, eu tenho dois elementos no centro. Eu vou somar e dividir. E aí, eu encontro a minha mediana. Só que, nesse exemplo da questão, eu tenho 25 elementos. Eu tenho um valor ímpar. Ou seja, a minha mediana é representada por somente um número. Qual o número central? Se eu trago aqui 25 números, qual será o número central? Será o número 13. A décima terceira nota. Então, todas as demais notas ou são menores que a mediana, ou são maiores que a mediana. Eu tenho aqui a minha mediana. Eu tenho elementos menores e elementos maiores. Eu tenho 12 notas maiores do que a mediana e 12 notas menores do que a mediana. A pergunta é, qual é a quantidade de alunos que tiraram nota abaixo da mediana? Ora, analisando aqui a explicação, 12 alunos tiraram nota abaixo da mediana. A mediana é a décima terceira nota. Já que eu tenho um valor ímpar. Então, por isso, aqueles valores 4 e 10 são irrelevantes na hora de identificar a quantidade de alunos que tiraram nota abaixo da mediana. 12 tiraram nota abaixo da mediana. Explicação rápida. É uma aula que requer realmente mais atenção. Um período um pouquinho mais longo de explicação. Mas foi o que eu consegui fazer nesses poucos minutos para você entender o conceito de mediana. Mediana é bem simples. Organiza os números em ordem crescente. Identifica o número central. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!